Olá Nação Ranger, tudo bem com vocês? Vídeo extra aqui no canal do Mega Power Brasil em um cenário diferente, um cenário de cobertura da San Diego Comic Con 2019, muita coisa legal de Power Rangers, saiu já na quinta-feira, a gente vai comentar tudo aqui no canal, mas hoje vou pegar uma dessas novidades e vou comentar aqui separado com vocês. Calma, a Ana vai aparecer aqui comigo para comentar as outras coisas que saíram e que irão ainda sair até o final da Comic Con que acontece de quinta-feira até domingo, então fiquem tranquilos, hoje nós iremos comentar sobre o trailer de Power Rangers Beast Morphers que foi exibido no painel da Hasbro, mas antes de começar meu amigo, deixa aquele gostei, aquele gostei bacana, toda vez que você deixa um like, um boneco de massa do Lord Zed é destruído, você deixa um gostei e ele explode automaticamente. E se você quer ver as notícias da San Diego Comic Con mais rápido assim, na hora, segue a gente no Instagram, arroba Mega Power Brasil e também no Twitter que é o mesmo, arroba, arroba Mega Power Brasil. Então pessoal, lá no finalzinho do painel da Hasbro, depois de ter revelado novidades de brinquedo, de quadrinhos, curiosidades, bastidores das gravações, a Hasbro soltou um trailer de Power Rangers Beast Morphers, um trailer mostrando o que vai acontecer na segunda metade da temporada. Pra quem não sabe, Power Rangers Beast Morphers está em pausa nos Estados Unidos, eles exibiram até o episódio 8 e em agosto eles retornam com os novos episódios. Aqui no Brasil, meus amigos, a temporada está sendo exibida na Cartoon Network toda segunda-feira às 16h30 com o áudio dublado. E nesse trailer aí de retorno, a gente tem algumas coisas que a gente pode comentar assim, não tem muita coisa pra ser explanado, até porque a Hasbro está escondendo um pouco o jogo, né? Desde que ela começou a trabalhar com Power Rangers, ela tem uma postura diferente da Saban, que é esconder as coisas que irão acontecer mais pra frente, né? Coisas assim mais pontuais. Mas nesse trailer, eu posso comentar com vocês logo no comecinho que aparece um vilão diferente falando com o Ivox. Não sei se ele é o Vargoyle, que é aquele vilão mais poderoso que foi comentado no início da temporada, ou se é um outro general que vai aparecer um pouco mais pra frente. Mas pelo visto, ele é um vilão muito mais poderoso que os outros que estão aparecendo aí em Power Rangers Beast Moffers. Nós temos alguns combates aí do Blaze com o Ranger Vermelho, aquela rivalidade, né? E os Power Rangers vão precisar do último Megazord pra desafiar o Ivox, que eu acredito que vai embora nessa primeira temporada. Ele não vai ficar e vai ser substituído por um outro vilão no ano que vem. E aí tem aquelas cenas de batalhas de costume, né? Muita coisa, muita porrada, muita cena original americana, isso que é bacana, né? A Hasbro já tem provado que ela sabe trabalhar bem com a marca, trazendo filmagens originais, coisas que não existem na versão japonesa. Nós temos aí o Zord do Ranger Dourado, o Zord do Ranger Prateado também aparecendo no trailer. E uma parte que eu gostei bastante é o Ranger Vermelho no modo Head Fury, né? O modo Fúria Vermelha, que não existe também na versão japonesa. Eu não sei se ele é um Battleizer ou se é apenas um upgrade, mas tá bem bonito, tá bem dinâmico, diferente. E nós teremos muitas cenas com ele, aparentemente, ainda em Power Rangers Bishmorphers. Nós temos aí o Ivox conseguindo finalmente o seu corpo robótico. Eu acredito que isso vai acontecer lá para os episódios finais, né? 17, 18, 19 e 20. A batalha final que é todo esse lance que tá sendo mostrado no trailer. E o trailer termina. Eu pensei que ia terminar nesse momento, eles iam cortar e o pessoal ia aplaudir e ia começar uma outra coisa dentro do painel. Mas aí, meus amigos, eles inovaram, eles mostraram mais coisa que foi um mini teaser da temporada do ano que vem. Algo que eu só tava esperando pra acontecer lá na New York Comic Con em outubro, né? Que é a última grande Comic Con que Power Rangers leva alguma coisa pra mostrar, eles exibem trailers, mostram algumas novidades. Mas, para a surpresa de muitos, temos aí um trailer da segunda temporada de Beast Morphers. Que ainda não tem nome, a gente não sabe se vai ser Super Beast Morphers, Beast Super Morphers ou apenas Beast Morphers segunda temporada. Esse segundo trailer é bem rapidinho, bem breve e mostra os novos ordens que vão aparecer no ano que vem. O modo Beast X, que é um modo que existe na versão japonesa e que também vai ser aproveitado aí na versão americana. E a grande novidade, a grande surpresa aí, muita gente eu sei que já tava meio que... Ah, isso vai acontecer, já saiu uma imagem ali, vazou outra imagem aqui. Que é o Team Up, o Crossover com as equipes de dinossauros, né? Já aparece aí uma galera, aí aparece o Ranger Azul de Dino Trovão, aparece o Ranger Azul de Marimorph Power Rangers, o Koda, a Ranger Rosa de Marimorph e o Ranger Dourado de Dino Charge. Até o momento, a gente não sabe se serão os atores que irão retornar ou se serão apenas do Blaze. Mas é uma seleção até inusitada, né? Esses Rangers específicos, é estranho, eu sei, é estranho. Eu gostaria muito que o Billy retornasse e a Kimberly, né? Pra dar aquela sensação de nostalgia, já que nós tivemos a Cat em Power Rangers Super Ninja Steel no especial de 25 anos. E a surpresa é no final, a grande surpresa que todo mundo tava esperando acontecer nesse primeiro dia da Comic Con, é a chegada do Jason, né? O retorno do Jason, na verdade. O Ranger Vermelho de Marimorph Power Rangers, reaparecendo aí depois de 18 anos, né, meus amigos? Desde Power Rangers Força Animal, que o ator não aparece na franquia. Um ótimo retorno. Eu gostei bastante. Ele tá em forma. A maquiagem ajudou pra deixar ele um pouquinho mais novo. Mas eu tô muito contente com a volta desse personagem, que pra mim é um dos grandes personagens da franquia. É o primeiro Ranger Vermelho da história. Rafael, ele vai voltar como Ranger Vermelho? Ele vai voltar como Ranger Dourado de Power Rangers L? Não faço ideia, meus amigos. Não mostrou nada dele transformado nesse trailer. Apareceu apenas ele destransformado, conversando com o Devon. Uma cena bem rapidinha, bem rapidinha mesmo. E aí fica, meus amigos, aquela especulação, né? Aquela dúvida. Será que ele vai voltar como Ranger Vermelho de Marimorph? Ranger Dourado de Power Rangers L? Ou Ranger Vermelho da Equipe Ômega? Exatamente. Essa equipe que tá aparecendo nos quadrinhos. E o Jason é o Ranger Vermelho. Eu tô comentando isso porque durante a Comic Con foi revelado o capacete físico do Ranger Ômega. E o uniforme feito pelo Stashide Props. Que é um cara que faz aí props e capacetes e fantasias para a Hasbro. Pode ser apenas pra promover o quadrinho, beleza. É pra fazer um charme com os fãs, né? Deixar aquele gostinho pra ler o arco Necessary Evil. Que a gente tá comentando aqui no canal. Mas será que o Jason pode aparecer também com esse uniforme no crossover? Eu tô muito curioso. Eu acredito que existe a possibilidade. É um pouco remota, mas existe. Quem sabe ele não tenha um Morfador parecido com o Morfador do Tommy, né? O Morfador Mestre. Onde ele se transforma em Ranger Vermelho de Marimorph. Ranger Dourado de Power Rangers L. E no Ranger Ômega, né? Então, fica aí esse questionamento. Eu sei que é um pouco difícil porque os poderes do Ranger Dourado estão com Trade Trifória. Mas é Power Rangers, né? Tudo pode acontecer em qualquer momento, a qualquer hora. Mas eu vou deixar aqui a pergunta pra vocês. Você acha que o Jason vai retornar como Ranger Vermelho de Marimorph? Como Ranger Dourado de Power Rangers L? Como Ranger Vermelho da equipe Ômega? Ou os três? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Se você quer assistir esse trailer com mais detalhes, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não esquece de se inscrever no Mega Power, meus amigos. Clica no botão de inscrever-se, deixa o seu joinha, ativa o power-sino das notificações e fica ligado aqui no Mega Power Brasil porque vai ter mais vídeo sobre a San Diego Comic Con. E é isso, nos vemos em breve e que o poder o proteja.